Notícias agora aqui da cidade de Piuí, a Santa Casa de Misericórdia de Piuí recebeu nesta última terça-feira um novo gerador de energia. De acordo com o hospital, esse equipamento é de extrema importância para o funcionamento do hospital, pois garante o fornecimento de energia de forma ininterrupta, essencial para a segurança e o bem-estar dos pacientes e também colaboradores, especialmente em situações críticas. A aquisição desse novo gerador foi graças à parceria da Santa Casa de Piuí com as cooperativas de crédito que fazem parte do território canastra e são elas Cicobi Crede Alto, Cicobi Saron, Cicobi Crede Cap, Cicobi Crede Pimenta e Cicobi Crede Ban.